Olá, sininhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um grande vídeo aqui no canal. Então, sininhos, cá estou eu para o segundo vídeo de hoje e cá está mais um grande episódio de The Sims 4 para vocês. Ansiosos? Então já sabem, deixem o vosso like, comentem, partilhem, subscrevam-se e ativem o sininho. Estamos rumo aos 500 aqui no canal, até para conseguirmos liberar a aba comunidade, para eu vos comunicar sobre tudo o que acontece aqui no canal, como faço no primeiro canal da Nenoca SMR, link na descrição. Acompanhem-me no Instagram, arroba Nenoca Nezinha, para ficarem para tudo o que acontece, tanto neste canal como no primeiro, e também para acompanharem um pouco mais do meu dia-a-dia. E acompanhem também o Instagram do meu namorado, arroba Crocaddy, para ficarem para tudo o que ele vai fazendo no YouTube, rumo aos 200 inscritos, com Days Gone às quartas e sábados, 19h15 de Brasil. E também streams na Twitch, ele que está rumo aos 20 seguidores, com Acessione do Segundo de Bahá-la, Madimax, Workframe e vários streams. Portanto, passem por lá também, deem o apoio, todos os links aqui em baixo na descrição. E agora, vamos ver tudo o que vai acontecer neste último episódio de The Sims 4. Então, sininhos, cá estamos nós para mais um grande episódio. E o nosso Daizuque chegou, lembram-se que ele foi promovido no último dia dele de trabalho. Então, deixem-me ver aqui como é que estão as suas necessidades. Hum, ok. Eu acho que agora podemos fazer aqui uma coisinha que é, para já, dar já banho no Daizuque, não é? Acho que ele está a precisar de um banho para ficar já fresquinho e vestir já aqui um pijama. Depois, eu não sei o que é que temos aqui no frigorífico, não sei se temos aqui alguma comida, mas eu acho que não, malta. Ah, temos, temos. Parrafato, frutas e iogurte. Eu acho que não vai ser a sua jantar de certeza absoluta. Vamos cozinhar, vou fazer com que o Daizuque faça alguma coisa que não sei o que é, mas tem que ser uma refeição, malta, que seja equilibrada. O que é que nós podemos fazer aqui? Uma receita saudável. Hum, não é que tenhamos aqui muita coisa, mas sem lactose. Nós temos que ter cuidado por causa da maná que é vegetariana. Cá está a bife Wellington vegetal. Vou fazer já para quatro pessoas, exatamente. E eu gostava de saber o que é que este brinquedo está aqui a fazer no inventário do nosso Daizuque, mas tudo bem. A nossa Eliana vai se deitar, coitada, ela está cheia de sono. Mas ela nem sequer tomou banho. Deixem-me vir aqui, continuar pintura, ok? Vamos aqui tomar um banho, porque depois de um dia de trabalho, não me parece boa ideia, tu ires logo para a cama, não é? Precisas de um banho. Ela já está até com o pijama vestido, depois temos que colocar, não é, malta? Porquê que tu não podes? Opa, desinstalada. Esquerda, direita, para cima, para baixo. Salto, salto, salto. Quem pode gostar disto? Por mais que tente, mana não consegue curtir videogames. Será que mana deve aceitar uma existência sem jogos e admitir que detesta videogames? Sim. Parece que sim, malta. E a energia da mana, malta? Estão a brincar comigo? Bem, vamos já aqui fazer um pipizinho, porque ela está a precisar. E ela está ainda com a roupa do dia-a-dia. Vamos lhe colocar um pijama. Coitada da mana, ela está exausta. E cama. Depois de manhã, ela tem que fazer o quê, malta? Nem sei. Tem de fazer a lição de casa, já está. Malta, o projeto. Eu recebi aqui uma notificação. Ela terminou o projeto, malta. Já está. Vamos colocar aqui no inventário, ok? Vamos colocar este lixo aqui. E, malta, será que ela vai conseguir aqui o excelente do desempenho da nota 10 do ensino médio? Seria bom, não é? Seria muito bom. E ela tem 25% dos trabalhos feitos. Não, 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 não. Não, minha querida. Tu não vais comer isso, não. Lamento informar, mas não vais. Lamento informar, mas isto vai para o frigorífico. Cadê o daizuque? Digam-me que ele vem cá. Não é preparar a salada de frutas, filho. É fazer aquilo que eu te pedi. Ora, aquilo que eu tinha pedido, malta? Acho que era Beef Wellington, não era? Onde é que ele está? Beef, 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 Beef Wellington. Não era este. Era este aqui. Pronto, vou fazer já 4 pressões. Apesar que a nossa mana não vai comer. A nossa isamara quer vir aqui usar, ok? Podes muito bem usar, sim. Podes tomar já aqui um banho. Viste que esta casa do banho é dela, tadinha. Ela não tem uma casa banho privada, malta. É muito mal. Vamos vestir aqui um pijama. E dá tempo, sim. Vamos. Opa. Está desconfortável demais para ela fazer isto, malta. O que é que se passa com ela? Formigamento na cara. Malta, isto não passa nem a pau. Querem ver que nós temos que amanhã faltar às aulas para irmos com ela ao médico? Não passa, malta. Tomamos medicação, mas não resultou. Encanamento repulsivo. Meu Deus. O que é que se passa aqui? A banheira é boa. Porquê que não... Agora não percebi. Será que é por causa da cozinha? Não faço a mínima ideia. Ok. O Daisuke está a trabalhar bem. Está aqui a fazer o jantar. Pelos vistos, para ele e para a Isamara. Porque aqui a nossa menina vai dormir. Porque ela está... Aliás, vai fazer um pipizinho primeiro. Porque senão vai dar a geneira. Vai-se fazer na calça e nós não queremos que isso aconteça. Ok. A mana ficou até com os olhos. Ficou até com olheiras. Quando é que acaba a menstruação dela? 23 horas. Graças a Deus. E a Isamara está aqui exatamente. Malta, ela está mesmo em baixo. Será que ela pode vir aqui limpar isto? Não, não pode porque também está aqui. Oh my God. Tipo, era só vir aqui limpar. Não dá? Enquanto o pai está a fazer o jantar? Não dá mesmo? Olhem a bagunça que ele está a fazer na cozinha, malta. Malta, por amor de Deus. Tanto tempo para fazer um pipizinho? Ou era mesmo o número 2? Se calhar era. Não, não vais comer nada disso. Mas aqui, limpar. Agora que a mãe já acabou. Podes vir aqui limpar. Sim, senhora. E nível 5 de criminário para o Daisuke. E a mãe não terminou o projeto escolar. Lá está. E malta, vamos aqui comer. Pegar uma porção. Daisuke também pegar uma porção. Ah, quer dizer, estiveste a fazer um bife. E agora queres... Queres... Comer bolo de chocolate. Meu Deus, malta. Não dá. Ok. Aqui, a nossa menina tem tarefa diária concluída e tarefa de promoção também. Ah, malta. Ela amanhã vai estar de folga. Eu pensei que ela ia trazer uma promoção para nós. Ela que já está com desempenho excelente, afinal. Malta, deu errado. Ah, malta. É verdade. Visto que a nossa mana vai para a escola com lição de casa feita e também o projeto, Digam-me que ela não tem trabalhos extras. Malta do céu. Que ela os faça de manhã. O Daisuke vai trabalhar, será? Não, também está de folga. Malta do céu. Ok. Dá para ele se exercitar. E dá para ele... Vamos aqui guardar. Vamos aqui limpar. Bem, já é que ele está de folga. Pode muito bem limpar aqui tudo. Vamos com a nossa examar ao médico. Porque ela está com o formigueiro na cara. E eu acredito em que não vos explicar o que é. Sinceramente não sei. Really que rebentaram os dois? Malta. Não vou usar esta casa de banho. Vou usar a casa de banho debaixo. Para que seja a nossa mana a consertar. Para ela ganhar mais habilidade mecânica. Ok? Pronto. O Daisuke já vai limpar isto tudo. Vai limpar a caixa de areia do Cuca. Vai à casa de banho e depois dormir. A nossa Eliana está aqui descansadinha da vida a dormir. Deixem-me só ver aqui uma coisa, malta. Ele comprou o bilhete. Ela comprou também. A nossa mana não dá para comprar. Ok. E ela está desconfortável porquê? Cansada e com fome. Oh, filha. Fazer o quê? Não podes ter as duas coisas. E ela está... Está a comer mesmo? Oh, graças a Deus. Está a comer mesmo. Malta ela a seguir vai para a cama. Escovar os dentes e cama. Limpa. E pressão alta. Meu Deus do céu. Ok. Usar. Escovar os dentes e cama. Let's go. A cama dela é esta. E depois a nossa mana tem que aspirar aqui o piso dela. E olhem para onde o Cuca vai. Eu sei que estás cansada, Daisuke. Mas tem que ser. Ok. Porque esta casa fica uma bagunça. Malta. Vamos levar a Isamara ao médico. Porque ela está com formigueiro na cara. Olhem só. Formigamento na cara de... Não sei. Sniff, sniff. Isamara está com a cara inchada. E a sensação de formigamento. Por que será? Não faço a mínima ideia. Ela está cansada, mas vai já descansar. E já está com olheiras. Coitadinha. E a nossa mana levantou-se. Porquê? Porque ela está com fome. Ok. Portanto, malta. Eu vou aqui... Eu sei que está tarde. Ok. Mas eu vou pedir para ela vir aqui comer um bife Wellington. E eu espero sinceramente que não vá dar raia. Porque diz sem lactose e seguro para vegetarianos. Ok. Então, ela quer enviar um SMS estando feliz. E pode enviar sim, senhora. Enviar SMS feliz. Cá está. Vai enviar para a Penélope. Ok. Observar no bicho com a Eliana Faria. Não me parece. Subir de nível de culinária. Elas têm que nível, malta? Nem sei. Culinária nível 2. Ok. Podemos pensar nisso. Podemos pensar nisso. Ok. Aqui, a nossa menina só quer mesmo descansar. Coitadinha. Ok. A nossa Eliana também já está a dormir. O nosso Daisuke vai aqui esvaziar o lixo. Obrigado, Daisuke. Agora, podes ir à casa de banho. Exatamente. Vestir o pijama, porque tu trocaste roupa para ir à rua. Vamos vestir o pijama. E vamos dormir. Malta, eu não vou fazer com que... A sério que ela está furiosa? Agora sim. Enviaram SMS furioso. Vamos enviar para o Clemente mesmo. E pressão alta para a nossa mana também. Meu Deus do céu. Está tudo empanado, malta. É só o que eu vos sei dizer. Vá, como lá isso. A sério que eu estou a palavras proibidas? Pronto. Já está. Já aliviaste. Agora come. Porque é meia-noite e quarenta. Vá, bora. Eu sei, malta. Eu sei que desceu imenso, mas tem que ser. Vá, bora. Come. Vem aqui. Fazer um furioso. Escovar os dentes. E cama. Let's go. Daisuke, como é que é? Ok. Ele já está a ir para a cama. O Daisuke quer comprar um manquedo. Comprar um bar. Propor-se que é uma maluca. Não queres mais nada, filhinho? Assim, só para a gente saber. Meu Deus do céu. Daisuke do céu. Ok. Malta. Eu fico cansado com tanta fascina. Tadinho. Diz-me que tu limpaste o pé. Ok. Eu vou deixar passar porque tu estás descansada, mas amanhã tens muita coisa para fazer. Tu e o teu pai, né? Tu e o teu pai, porque tu não o faças sozinha. Bem, malta, vamos acelerar aqui um bocadinho o processo. Vamos com a nossa Isamara ao médico, porque ela precisa de ver o que é que se passa com o formigamento que ela tem na cara, porque eu não faço a mínima ideia do que é. Lembram-se que o Daisuke esteve muito tempo com esse formigamento, mas como o modo de clínica privada não estava atualizado, nós não tínhamos. Lembram-se disso? Então agora com a Isamara vamos perceber o que é que realmente se passa. Ou então não se passa nada mesmo e é só uma coisinha assim de nada, mas vamos ver. Então, o dia da lutaria foi um sucesso para a Eliana e para o Daisuke. Elas, claro, que não contam ainda, não é? Malta. O Daisuke vai ficar a fazer exercício, ok? E ele tem também de subir o carisma dele, ok? A nossa Eliana vai coisamar ao médico e a nossa mana vai fazer os trabalhos de casas extras que tem para fazer. Reparar isto tudo para ganhar habilidade mecânica, ok? E para já é isto. Bora lá acelerar aqui um bocadinho o processo. Não sei quem é o primeiro a acordar, mas bora lá. Quem for o primeiro, já colocamos para fazer alguma coisa, malta. Mas temos mesmo de levar a Isamara. Como é que ela está? Continua com o frumigamento. Ih, ela teve um pesadelo, malta. Fala sério, ok. A mãe vem cá. Vem borrifar. Não vais acordar ninguém. Não vais acordar o teu pai. A sério. Não vais mesmo. Vem para cá. Não acordas o pai. Não. 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 Não acordas o pai. Já acordaste o pai, não foi? Malta, eu tenho vontade de lhe dar um estalo na cara. Mas como eu não posso fazer isso? Vamos, amigável. E vamos abraçar, não dá? Tipo... Não era abraçar que eu queria dizer. Era mesmo... Consolar. Abraçar, exatamente. E depois dorme. Daizuque dorme. Porque tu precisas dormir. Dorme. Meu Deus, malta. Vai abra... Daizuque, vai dormir já. A sério, não dá para fazer nada com este gajo. Não dá mesmo. Vai para lá, vai. Vai dormir. E a mãe também. Eliana, nem penses nisso. Nem penso em plenas 5 da madrugada. Malta, a falar a sério. Eliana. Eliana. Malta, até a sanita da... Coitados. Malta do céu. Bora lá. De novo. Ai, até pensava que ela já tinha acordado outra vez. Meu Deus do céu, pessoal. Agora, vamos lá ver se... Depois desta noite meia atribulada. Eles conseguem fazer alguma coisa. Porque, malta. Temos de levar a Isamara ao médico. Não está bonito. Isamara faria rape. Está se sentindo muito mal com as condições climáticas. Ela deveria ficar em casa depois da escola hoje? Sim. Ela vai ficar em casa e vai descansar. Dorme. A mãe também vai dormir mais um bocadinho. Aliás, nós temos mesmo que levar ao médico. Malta. Eu vou colocar aqui o daizuco já para tomar o pequeno almoço. Ok? Vamos já aqui abrir. Pegar uma porção. Depois ele vai limpar tudo isto. Ok? Não sei se é preciso depois vir aqui... Não. Dar comida ao cuca não. Porque ele tem. Ok? Ele vai-se exercitar. Vem aqui colocar este traje. Exercitar-se. Ele tem também de praticar discurso. Ok? Let's go. A mana tem que ir para a escola e já está atrasada. Malta. Não, 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 não. Não. Mas ela tem que trocar... O coletor. Ok. Malta, falar a sério. Bora. Eu esqueci-me completamente que ela tinha que ir para a escola. Pensava que era mesmo fim de semana. Meu Deus do céu. Ok. A nossa menina vai então aqui também trocar de roupa. Aqui. Ok. Vai. Meu Deus do céu, malta. Comer um parrufato também. Até a mim já me está a dar a fome. Bem, também quer dizer. Estou a gravar este episódio onze e meia. Já pus a carne a descongelar para fazer o almoço daqui a pouco. Eu sei que ela não está a cem por cento, malta. Eu sei. Mas ela tem que, não é? A mana está indo para a escola. Belo trabalho. Mana, concluir projetos escolares tem um efeito muito positivo nas suas notas. Continua fazendo um bom trabalho. Espetacular. Malta, desempenho dela. Bom. Ok. Vamos lá ver depois quando ela chegar a casa como é que vai ser. Bora lá. Let's go. Ela depois vai também comer aqui um parrufato de fruta e iogurtes. Acho que é isso. Bora lá. Assim até é bom porque ela depois tem tempo. Não só porque vai estar medicada. Mas também tem tempo para fazer a lição de casa, trabalhos extras, o projeto. Portanto, está tudo em benefício dela. Ok. O Daisuke está aqui com nível 5 quase no 6 de ginástica. Ele acaba então de começar. Ok. Vou colocar aqui com o recensuar. Pode ele depois fazer a geneira. Subpeso. O Daisuke está... Malta. Não sei desde quando. Mas daqui a pouco até vou criar um sim para ver. Até vou em off se for preciso. Ok. Está perfeito. Vamos lá então aqui limpar isto. Vamos. Malta. Eu vou usar o da... Não vou usar nada porque está tudo partido, malta. Vou ao menos substituir este e este, não é? Para ter ao menos alguma coisa. Vamos fazer xixi como campeã. Vou usar um absorvente coletor. Vou escovar os dentes. Vou vender para colecionador. Vou aqui assistir um pouco de comédia. Ok. Enquanto isso, ela está aqui também a terminar de curar doença com remédio. Eu sei filha, mas tu não podes estar constantemente a tomar medicação sem saber o que é que se passa. Lamento informar, mas não podes. Noite de estudo. Mana tem uma prova extremamente importante daqui a pouco, mas tem tantas outras coisas da escola para fazer. Ela deve tomar um monte de refrigerante e sementar de estudar logo antes da prova. Ou deve arrumar alguma coisa leve para fazer e dar um descanso à cabeça. Atividade leve, por amor de Deus. Mana anda-se esforçando muito mesmo na escola. Ela dá, descansa ao cérebro por alguns minutos e cai no sono. Uma folha de papel jogada em sua carteira a faz acordar pouco tempo depois. Já é hora da prova. Oh, não. Malta do céu. E os resultados chegaram e a ganhadora da lotaria é Angela dos Cantos. Não é para nós, malta. Não é para nós. Ok. Vamos então limpar aqui o negócio. E ela ainda vai... Quê? É o quê? Malta, não deu certo. Ok. Vamos usar então. Vamos escovar os dentes e vamos a uma consulta médica. Dentro de meia hora. Portanto, eu tenho que ir aqui ao portal da saúde. Agendar consulta. Para a examara. Ok. Agendar uma consulta. A examara precisa de um acompanhante para acompanhar. Por favor, seleciono o acompanhante. A Eliana. E vamos à consulta médica. Family Health Center. Ok. E é daqui a 30 minutos. Ok. Portanto, dá para ela depois vir aqui também assistir a um bocadinho de televisão. Podes-te sentar. Eu não sei o que é que estás a fazer em pé. Ok. A nossa mana depois também se vai sentar. A nossa mana nada. A nossa examara. O Daisuke. Eu não disse, malta. Eu não disse. A consulta é às 1h25. Ok. Eu vou deixar aqui o Daisuke praticar um pouco de carisma. Ele vai aqui depois. Deixem-me ver, malta. Limpar comida estragada. Ok. Ele vai cozinhar. Cozinhar uma salada verde, talvez. Deixem-me ver. Vamos acompanhar. Ok. Já não dá tempo de fazermos mais nada. O Daisuke pode-se muito bem desenrascar. Ok, pessoal. Bora lá. Vamos à consulta. Para vermos o que é que realmente a nossa examara tem. E depois dar tempo também de ela fazer a lição de casa. Fazer trabalhos extras. E fazer também o projeto, talvez com a ajuda da mãe. Visto que a nossa Eliana tem tudo feito. Não é? A nível de trabalho. Tarefas de promoção e tarefa diária está tudo feito. E também está de folga. Portanto, pode ajudá-la. Enquanto o pai está ali a fazer os seus exercícios. E a aumentar a habilidade de carisma. Para depois ter promovido no próximo dia de trabalho. Porque eu nem sei se é amanhã, se é no outro dia a seguir. Agora é que eu não sei. Mas vamos ver então. E a nossa mana? Ela quando voltar temos de lhe mudar o coletor menstrual. Fazer a lição de casa. Fazer possíveis trabalhos extras. E... Malta do céu. Ok. Vem cá. Bora. Porque supostamente é a mãe que tem que fazer o check-in. Bora lá fazer o check-in para ela. Vou acelerar aqui um bocadinho o processo. Bora lá. Para ver se este pedido não fica muito longo para vocês também, malta. Bora. Fazer o check-in desta menina. E agora depois não sei se é ela que tem que fazer o xixi. Porque eu acho que é ela que tem que fazer, certo? Fazer xixi no pote. Exatamente. Let's go. A mãe pode ficar aqui a acompanhar. Tipo, acho que não há grande problema. Sentar-se. Ok. Ela vai fazer um xixi no pote para análise. Para ver o que é que realmente está a acontecer. Não é, malta? Vamos aqui, se calhar, navegar na internet um bocadinho. A mana tem que vir aqui depois. Lá estou eu com a mana. Não é a mana. Ela tem uma irmãzinha que se chama mana. Mas ela é a Isamara. Ok. Vamos verificar aqui a pressão arterial. Ok. E depois vamos aguardar ali na maca para ver o que é que vai acontecer. Bora lá. Vou colocar aqui a mãe para navegar mais um pouco na internet. Porque isto vai demorar aqui um bocadinho. Ok. Ela está aqui a avaliar a pressão dela. Cá está. Vamos esperar aqui. E depois ela vai diretamente para a maca para esperar os resultados. Cá está. Ela agora vai para a maca. Exatamente. E vamos esperar que venham os resultados. Eu só espero, malta. É que não tínhamos que fazer um outro exame. Ok. Esperar pelo médico. Quem será o médico? Tanto tempo. Tanto tempo. Deveria de aparecer ali o médico, malta, que vai dar os resultados, não é? Para a nossa... Examara. Mas não me parece que venha algum médico. É sério que o modo vai bugar outra vez? Malta! Não aparece ninguém? Ah, está ali o médico já. Demorou. Demorou um bocadinho, mas foi. Ok. Vamos lá ver então o que é que a nossa examara tem afinal. Deus queira que não seja preciso fazer mais nenhum exame. Ai, meu Deus do céu, gente. Não acredito. Máquina de raio-x. Fazer raio-x. Dá para fazer? Ok. Realizar exame de esteira. What the... Não era isto que era suposto. Onde é que ela foi? Malta do céu. Está tudo louco. Vamos navegar mais um bocadinho na internet. Enquanto ela está aqui a fazer os testes. Malta, alguém me pode explicar o que é que está a acontecer? Ah, ok. Ela foi ter com a médica para fazer o exame. Digam-me que vai dar certo, por amor de Deus. Por amor de Deus. Ela tem que fazer o exame de raio-x. Malta. Não vai dar certo? Tipo, o modo está a brincar comigo outra vez? Bora, let's go. Malta, não dá. Estão a brincar comigo. Parece que a mana está tendo problemas com os números. Ela não consegue sair da nota 10. Parabéns. A Isamara acabou de tomar vacina contra a gripe e está agora protegida contra a gripe. Ok. Consulta de saúde concluída. Isamara concluiu a consulta e tem o relatório médico atualizado. Resumo do relatório médico de Isamara. Faria Hebe. Acima do peso. Pressão arterial normal. Próxima consulta agendada. Oito dias. Malta, estão a brincar comigo, certo? Certo que estão a brincar comigo? Tipo, isto vai bugar outra vez? Não dá para fazer o exame de esteira? De esteira nada de raio-x. Até hoje eu estou com o exame de esteira. Bora. Fazer um raio-x à miúda, mulher. Bora. Porque diz raio-x. E eles falam esteira. A sério? A sério que não vai dar certo? Tipo, eu não vou conseguir fazer a consulta? Ai, finalmente. Glória a Deus. Malta, ela até concluiu o marco da aspiração dela. Meu Deus do céu. Estou a suar já. Malta, desculpem. Este tipo ainda vai ser um bocadinho grande, não é? Mas vamos conseguir da certeza. Bora. Vamos ver então o que é que se passa com ela. Rápido, que já são quase nove da noite, por amor de Deus. Ela não fez nada. Malta. São dias passados no hospital mesmo. Mesmo a sério. Meu Deus do céu. Ok. Let's go. Aqui é um exame rápido de esteira. Lá estou eu com a esteira. Raio-x. Ok. E ela agora vai aguardar os exames. Os resultados dos exames. Tá? Aguardaram os resultados? Ok. Ela vai aguardar então. E a mãe aqui, impaciente... Aqui, opa. Espera lá. Malta. Olha o que vai acontecer. Ela vai sujar a calcinha. Calcinha, né? Meu Deus. Gente, quando é que acaba a menstruação dela? Assim só para a gente saber. 22 horas. Ainda não é desta. É 000, mas não sai. Eu queria que saísse que é para nós usarmos ali o coletor. Está chegando o aniversário da mana. Nossa. Ah, esperem lá, malta. Hoje é o dela. Malta. Vamos para casa já. Vamos ver o que é que ela tem. Isamara Farihaep foi diagnosticada com um grave caso de gripe comum. Ela precisa descansar e tomar a medicação prescrita. Ok. Portanto, temos que vir aqui. Comprar remédio. Gripe. Isto é alergia a resfriado. Sinusite. Alergias e remédio. Portanto, temos que comprar este para ela. Ok. Vamos fazer aqui o check-out. Let's go. E vais para casa. Tu vais já para casa. E ela vai fazer um bolo. Enquanto ela faz o bolo, a nossa... A nossa Isamara vai descansar. Ok. Vamos já fazer o bolo para ela. Malta, meu Deus do céu. Eu ia me esquecendo. Você vem para a noite de cinema, Eliana. Vamos assistir seu filme favorito. Não. Eu tenho mais do que fazer. Vamos para casa já, Eliana. Eliana vai trocar de penso e vais... Bora para casa. Malta. Bugou tudo. Bugou tudo. Meu Deus do céu. Bora. Vamos para casa. Oi, princesa. Estou no clima. Quero que passaram tempo juntos. Nós já vamos. Nós já vamos para casa. Malta. Ela só precisa de... Ah, ela já trocou coletora? Olha, trocou mesmo. Trocou sozinha. Ok. Vamos então colocar... Quem tiver que descansar mesmo vai descansar, como é o caso da Isamara. Ok. E vamos ver como é que vai ser com a mana e com o Daisuke. Ok, malta? Vamos fazer um bolo de chocolate simples, ok? Só para cantarmos os parabéns. Para não deixarmos passar o aniversário em branco, como foi o caso do Daisuke. E vamos lá então ver. Eles depois vão dormir, malta. Não há muito o que fazer. Ok. Porque foi um dia de trabalho, de escola. De exercício, de médico, de interno no hospital. E ela está com uma gripe comum. Mas já tem medicação. E vamos lá ver como é que ela vai reagir, não é, malta? Claro que se ela não ficar melhor amanhã, ela não vai para a escola, ok, malta? Ela tem uma justificação médica, portanto, está tudo controlado. Bora lá. Portanto, vamos aqui pausar rapidamente, ok? São oito da noite, temos muito tempo ainda. Vamos aqui cozinhar. Bora lá. Vamos fazer aqui um bolo de chocolate para a nossa Iliana. E o jogo decide travar neste preciso momento? Mesmo a sério? Vamos então fazer um bolo de chocolate. Ok. O nosso Daisuke, como é que está aqui? Daisuke, eu vou-te dizer uma coisa. Tenho vontade de desganar. A nossa menina vai tirar um cochilo. Ok? Vamos desligar aqui a coluna. A nossa mana está super, hiper, mega stressada. Vai também tirar aqui um cochilinho. Ok? Enquanto aqui... Meu Deus! Sentimental. Isso é um sintoma do ciclo menstrual de mana. Apetite grande. Isso também é um sistema menstrual. Mais. E malta? Bumbum dolorido. Temos que... Cólicas. Ok. Dor de cabeça. Sentimental. Apetite grande. Desejo de doces. Vamos já tratar disso. Precisa de diversão. E fadiga. Ok. Malta. Vamos aqui... Acordar a nossa mana. Ok? Vamos aqui... Slice of Life. Saúde. Remédio para a doença? Ela não está doente. Ela não está doente. Vamos tirar um cochilo. Ou melhor, não. Vamos aqui assistir um pouco de TV. Ok? Não ligues a coluna porque a tua irmã está a dormir. Por amor de Deus. Bora. O que ela quer? Deita. 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 Tira um cochilo aqui. Desliga isto. Ok? Não. Diz-me... Que estás a fazer o bolo. Faz o bolo de chocolate. Anda lá. Bora, malta. Nós temos que... Estilo de vida adquirido. Ok. Intimista. Ok. E... Workaholic. Em andamento. Ok. Habilidade de dança. Isamara está sobre peso. Amara também. Pressão alta para o Daisuke. Sobre peso. Meu Deus do céu. Ok. Daisuke, como é que é a nossa vida? 75% de feito, homem. Bora lá. A ginástica dele, como é que está? A passar para os 6, para o nível 6. Malta, perfeito. Depois vou dar aqui um banho no Daisuke rapidamente. Dar banho aqui no Daisuke. Malta do céu. Ok. Tomar um banho e... Vestir o pijama. Perfeito. Malta, desculpem lá, mas eu vou ter que substituir, porque não dá para ter isto tudo partido. Eles não têm casas de banho para utilizar. Lamento, mas não dá. Iliana, como é que está esse bolo? Feito. Feitíssimo, feitíssimo, feitíssimo. Ok. Vamos. Nem vai dar tempo mais para o Daisuke tomar banho. Vamos aqui vir cá. Colocar velas de aniversário. Venham cá, meninas. Bora lá. Venham cá para celebrar o aniversário da mami. Ok. Ela vai colocar as velas. Bora lá. E, malta, vamos assoprar velas. Let's go. A nossa Iliana cresceu. A idade adulta, sonhos realizados, o planejamento da aposentadoria e crises de meia-idade lhe aguardam. É a hora perfeita para começar a cumprir os seus objetivos de vida. Malta, nem acredite. Vamos então aqui chamar para a refeição. Vamos comer qualquer coisa, não é, pessoal? Bora lá. A Iliana está com pressão baixa. Acontece, não é? Bora. Vai tudo comer um bolinho. Uma fatia de bolo, quero eu dizer. Vai tudo comer bolo. Só falta mesmo o Daisuke. Ok. E, malta, vou colocá-los então depois para dormir. Só o Daisuke é que foi do contra e ficou ali. Mas, eles depois disto vão dormir. Ok. E, deixem-me ver aqui como é que é amanhã. O Daisuke vai trabalhar às 14 horas. Portanto, ainda dá para fazer aqui alguma coisa de carisma. Onde é que está o carisma dele? Carisma, carisma, carisma. Aqui. Ok. A nossa Iliana também vai trabalhar às 9, mas ela tem tudo feito. Ok. A nossa menina tem que fazer a lição de casa e o projeto, não que ela já fez, mas a lição de casa e os trabalhos extras. Ok. E, mais, a nossa Isamara também. Não sei se vai para a escola ou não, mas vamos ver, ok, malta? Bom, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Eu vou despedir-me de vocês. Então, sininhos, espero que tenham gostado deste novo episódio. Fomos com a nossa Isamara ao médico. Estava complicado. Eu pensei mesmo que o modo ia bugar, mas conseguimos perceber que ela está com uma gripe. Não sei como é que ela se vai sentir no próximo dia, mas qualquer coisa nós deixamos lá em casa a fazer a lição de casa, a fazer o projeto. Ela tem medicação, portanto, está controlada. O nosso está a Isuque e a nossa Iliana. Poderão vir a ser promovidos ou não. A nossa Isamara também está com a nota máxima. E ainda conseguimos celebrar o aniversário da nossa Iliana. Ela que já é adulta. E o próximo aniversário é já o da mana, malta. Ela vai virar jovem adulta. Meu Deus do céu. Será que agora vêm namorados e bebés? Não sei, mas eu espero que sim. Bom, maltinha, se vocês gostaram deste grande episódio, já sabem, deixem o vosso like, comentem, partidem, subscrevam-se e ativem o sininho. Estamos rumo aos 500 aqui no canal. Até para liberarmos a aba comunidade, para eu vos comunicar várias coisas, como comunico no primeiro canal, na Noca SMR. Link na descrição. Acompanhem-me no Instagram, arroba na Noca Inezinha, para ficarem a par de tudo o que acontece aqui nos canais e também para acompanharem o meu dia-a-dia. E acompanhem também o Instagram do meu namorado, arroba croquedi, para ficarem a par de tudo o que ele faz no YouTube, rumo aos 200 inscritos. Ele que está com o Tenzo Gone às quartas e sábados, 19h15 de Brasil. E também na Twitch, como também aos 20 seguidores. Ele que faz streams de Assassin's Creed Valhalla, MediMax, Warframe e vários outros jogos. Portanto, passem por lá todos os links aqui em baixo na descrição e vamos apoiá-lo também porque ele realmente precisa e merece muito. Quanto a nós, vemos-nos mais logo no primeiro canal da Noca SMR para mais uma SMR. Conto com vocês um grande beijinho e até logo. Tchau! Tchau! Tchau!